A reportagem da Rádio Orapa FM do blog do Angelo Lima conversa com o comandante do 6º Batalhão da Cidade de Cajazeiras, o Major III. Major, uma prisão de destaque na manhã desta quinta-feira na Cidade de Cajazeiras, em virtude de um homem que está sendo acusado, Hudson Nunes Dias de Araújo, de ter matado na Cidade de Campina Grande, o Guilherme Gregório da Costa Brito. Crime que repercutiu bastante no dia de ontem e a polícia militar tem até essas informações, prendeu esse indivíduo aqui na Cidade de Cajazeiras. Como foi que se deu essa prisão? Antes de mais nada, minhas saudações a você, Angelo. Dizer que a polícia militar, ela trabalha 24 horas. Para você ter a ideia, essa ocorrência aconteceu por volta de 5h30 da manhã. Boa parte da população nessa hora está dormindo, mas a polícia militar, ela tem seu papel de proteger a qualquer hora. E aí a guarnição, comandada por Jodiel e o Cabo Gegumes, juntamente com o Dornelas, atento a essa situação, através de uma ligação ao Copom, o operador Cordeiro, o sargento Cordeiro, repassou toda a ocorrência que tinha acontecido um dia antes em Cajazeiras e passou a placa do veículo que o camarada fugiu. Como a placa com a descrição de Campina Grande, a guarnição ficou atento. E ao passar por um carro branco, que era um Toyota Etios branco, com placa de Campina Grande, o faro de polícia abordaram o carro e constataram que o indivíduo se caracterizava como sendo o Hudson. E a gente, através das melhores informações, foi conduzido tal ocorrência para o batalhão, checado tudo, em seguida levado para a delegacia para fazer o flagrante, uma vez que o mesmo foi pego ainda em flagrante por estar se almizando da polícia. Me diga uma coisa, ele confessou o crime, ele justificou porque cometeu esse talato? Então, como o crime aconteceu dentro de uma residência, é um crime difícil de combater, a gente sabe que a Paraíba hoje tem um programa, chama-se Paraíba Unida pela Paz, e quando a gente não consegue evitar os crimes dolosos, os homicídios, a gente procura punir, procura prender os acusados. Ele mesmo disse que estava numa partida de jogo dentro da residência e foi de uma hora para outra, a vítima partiu para cima dele com a faca, ele se diz lutador de jiu-jitsu, conseguiu imobilizar, houve uma luta corporal, consequentemente, ele veio a óbito depois dessa luta. Ele se dizia desnorteado, sem saber para onde ia, mas aqui ele já tinha alugado uma pousada, já estava numa pousada e estava circulando dentro de Cajazeiro. Não sabemos qual seria o que passava na cabeça dele, o que era que ele ia fazer a posteriori. Importante nesse momento foi as informações que foram repassadas, quer dizer, essa troca de informações entre as polícias, né? Isso deu justamente nesse resultado positivo na prisão desse indivíduo. É, porque como eu disse a você, existe um programa, a Paraíba tem um programa, e esse programa, a gente, todos os batalhões, eles estão interligados. Então, o fato que acontece aqui em Cajazeiras, a polícia, através do seu sistema de comunicação, eles interagem. Então, o fato aconteceu em Campina Grande, a 300 quilômetros de distância, mas a informação foi repassada. E essas informações foram primordial para que o desfecho da ocorrência acontecesse. Então, se nós não tivéssemos conhecimento dessa ocorrência, nem estivéssemos atento, possivelmente ele poderia ter ido para o Ceará, que é a divisa aqui do Ceará, ou o Rio Grande do Norte, que também faz divisa com o nosso batalhão.